Música Fui ver o hospital dias antes de morrer. Tinha a barba que se fazer. Pediu-me que ele levasse a gelente e que fizesse a barba. Enquanto me pedia isto, os olhos de animal assustado, gravados na parede de tempo, e uns minutos depois, já assossegado, pediu-me novamente que ele levasse a gelente. No dia seguinte, não fui eu ao hospital. O meu avô morreu nessa noite. Comecei por aqui, por este bocadinho, que para iniciar-vos a nossa conversa a propósito daquilo que depois de umas leituras, a terça de perfis da sua espírita, considerar que aquilo que retrata é de verdade a realidade, crua, dura, como que numa lente muito focada. Falo para criar uma consciência social, falo-me sobre a necessidade de destacar as infidelidades. que intenções é que há a partir desta visão do mundo e da forma como a descreve? Bem, o que me interessa, não sei se isso é comum a todos os escritores, mas o que me interessa é revelar parcelas da experiência humana que eu considero que precisam de ser reveladas, ou que eu consigo revelar, que eu consigo iluminar esses recantos da experiência humana através da minha escrita. Isso é o que me move, não é uma intenção nem didática, nem social, é no fundo demonstrar através da literatura que isto também é ser humano, isto também faz parte da nossa experiência de humanidade. E isto também, as experiências de sofrimento mas nós tendemos a confundir um pouco a realidade, o que é real, o que é realista com o sofrimento, com a dor. Não tem de ser necessariamente assim, a alegria é tão real quanto o sofrimento. Mas pronto, há essa convenção. Mas nos seus livros há uma realidade pesada. Eu acho que o escritor só pode escrever sobre aquilo que representa para ele uma obsessão. Então anda a escolher temas que acha que estão na moda ou que interessam aos leitores e muitas vezes provavelmente irá enganar-se. Porque nós não sabemos o que é que os leitores querem. Podemos imaginar, fazer uma ideia, mas se eu escrevesse a pensar no que os leitores querem, qual era o risco que ocorria? Não escrever o que eles querem, porque eles querem outra coisa, às vezes, do que aquilo que eu acho que eles querem, e depois não escreveria também aquilo que eu queria escrever. Então, ao retratar essas realidades, eu retrato-as, daí que não seja uma intenção em função do leitor, mas em relação àquilo que eu considero, que consigo dizer e que posso dizer. E isso tem que ver muito, sim, com a minha própria experiência. Mas a minha experiência não se limita apenas ao que eu vivo enquanto pessoa, no meu dia-a-dia, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, tem que ver também com aquilo que eu leio, com a música que ouço, com os filmes que leio. Isso também faz parte da nossa experiência, com as histórias que ouço, com as pessoas que conheço, observação. Eu acho que, quando nós dedicamos suficiente atenção a alguma coisa, a alguém, encontramos coisas que os outros não veem. Acho que essa é a maneira que eu escrevo. E é o bom se partilha, pois há toda uma ficção depois de um pormenor, e há dias em que esses pormenores passam isolados. Não conseguimos estar sempre nesse estado permanente de atenção ao mundo. Mas eu acredito que, muito do que escrevo, parte desse momento inicial da observação em que qualquer pormenor me chamou a atenção e me fez dedicar a minha atenção por um lugar a escrever. Porque a partir de um momento uma coisa é a observação e depois outra coisa é a transformação disso em matéria literária. e quando nós transcrevemos, quando descrevemos a realidade, já estamos a alterar, já estamos a transformar numa outra coisa. E essa coisa, à qual eu espero chegar, é a literatura. Mas eu senti muitas vezes que há uma procura também de si própria, ao mesmo tempo que faz essa amplificação, que volta até em memórias passadas, ou que procura aprofundar episódios que aconteceram na sua vida e em especial no livro O Estarás Comigo, O Paraíso, em que vai aprofundar o tema de uma arte de alguém que vier a próximo. A sensação que eu tenho é que se procura também à medida que aprofunda. é um arte que irá oferecer para os outros, nem para os outros, mas para o interior também. Não é, se diz-vos francês, le doma como capitaine, é pouco assim, são as duas. No fundo, é procurar dentro de nós e encontrar algo em que os outros também se possam ver, identificar. mas, sim, é importante dizer que os livros ainda têm uma base biográfica, não são completamente autobiográficos. Portanto, eu tomei liberdade nessas histórias para criar também, para poder dizer aquilo que não poderia dizer exclusivamente através da autobiografia. Porque, por exemplo, não estarás comigo no Paraíso e para dar um exemplo que se percebe, o João Jorge, que é o meu primo e que foi assassinado quando eu tinha sete anos, tem um irmão e o irmão dele dão muita informação que depois acabou por constar do livro. Ora, esse irmão na ficção não existe. Eu o mirei porque achei que do ponto de vista da ficção não resultaria tão bem se aquela personagem existisse. Resultaria melhor sem aquela personagem. Portanto, e por isso é um começo. Ainda que tenha muitos aspectos que são inspirados e são retirados da realidade, serve como, como a Ana dizia, há pouco certo de ponto de partida. O ponto de chegada é outro. E isso é uma coisa que me incomoda? Quando o leitor vai ali a procurar, procura ele onde é que está o Bruno e o livro e esperar isso na ficção. Não, não me incomoda. Aliás, eu aproveito um disso. Eu gosto disso, eu gosto disso João e gosto de criar essa dúvida no leitor. Senão, não dava o nome ao narrador de Bruno. Ela dava-lhe do João. Só que, às vezes, nós chamamos João ao narrador e nós percebemos que ela está a falar dele. Uma vez, ouvi a escritora Rosa Monteiro numa conferência em que ela dizia, acho que estava a citar também outro escritor, portanto, já estamos aqui numa mistura de citações, mas ela dizia, os maus escritores, mesmo quando escrevem sobre os outros, ou seja, criam personagens, estão a falar sobre si mesmo. e os bons escritores, mesmo quando escrevem sobre a sua experiência, estão a escrever sobre todos nós, sobre os outros. E a ideia é um pouco essa, não é, a mim não me interessa nada nos romanços estar a falar da minha vidinha. Agora, a minha vida e a minha experiência também me serve de ponto de partida para fazer essa pesquisa sobre o que é ser humano. E se conseguir, através dessa minha experiência, transformá-la em algo que toque os outros, que diga também alguma coisa a quem me está a ler, perfeito, é por isso que escrevo. Numa entrevista, disse que se, se perguntaram que se tivesse superpoderes, já fizeram as perguntas as vezes depois, respondeu-lhe que era um recido impossível. E esta resposta leu-te-nos para os muitos caminhos possíveis. Até me pode levar à prisão. se de alguma forma é este ver-nos o grume nos livros, dão-lhe uma visibilidade, não dão o grume enquanto o grume? Não, não, isso é um biome. Eu tenho que ver que isso é um biome. As pessoas só estão a ver o que eu quero que vejam. O leitor não tem nenhuma forma de confirmar por todos os seus próprios meios se aquilo é verdadeiro a melhor. Mas o seu desejo de ser invisível é outro outro caminho? Não, isso é outra coisa. muito desejo de ser invisível e ainda poder observar melhor a facultar. Sim, o Nelson Rodrigues, que é um escritor brasileiro, dizia que o ponto de vista dele era o do menino que espreita pelo buraco da fechadura. O ponto de vista dele enquanto infante escritor. E todos os escritores têm um bocado nesse lado de olhar, de espreitar os outros, de ver as vidas dos outros. E eu sou um bocadinho que espreita pelo buraco desde pequeno. Gosto muito de ouvir as histórias. e ouvir a minha avó contar as histórias do bairro. Para nós termos acesso a essa informação, claro, podemos imaginar. Mas para imaginar coisas que sejam credíveis, que sejam verusinhas para o leitor, eu creio que convém também ter algum conhecimento do mundo real. Não para copiarmos, para transcrevermos, decalcarmos a realidade no livro, mas para tornar a nossa realidade fictícia autónoma. válida, para que o leitor possa ler aquilo e a certa altura ele entende que tudo aquilo está no mesmo plano e tudo aquilo é verdadeiro. É verdadeiro, ainda que possa não ter acontecido. E isso é um... Porque na ficção pode-se inventar muito, mas é sempre preciso que seja verdadeiro. E às vezes as pessoas confundem um bocado, acham que para as coisas serem verdade tem de ter acontecido. Não é verdade. Às vezes há coisas que não aconteceram, só aconteceram na ficção e que são verdadeiras, transmitem alguma verdade sobre o que é ser humano. Faço uma leitura muito humanista. A sua leitura, a sua escrita é muito humanista. E agora, há bocadinho revelou, a propósito dessa surpolicidade do que acontece aos outros, ah, e o que acontece aos outros, olha, não aconteceu a mim. É uma espécie de uma miséria humana, não é? Estes outros aspectos de um humano que não tem poder nenhum a evidenciá-los nos seus livros. Estava a lembrar de um conto em que há aquela funcionária que detesta a patroa, como qualquer funcionária detesta a patroa, mas que ela alimenta a sua existência. No Expresso Online, eu fui convidado para uma pessoa, um dos editores do Expresso Online, o Germano Oliveira, para escrever um conto todas as semanas. E eu achei esse um projeto louco, escrever uma ficção todas as semanas. Mas disse, vamos a isso, não é? Porque eu, há pouco falei também do Nelson Rodrigues, de ele escreveu durante vários anos, escreveu um conto, uma crónica de ficção, todos os dias, durante vários anos. Portanto, eu pensei, se ele conseguia escrever todos os dias, eu vou conseguir escrever todas as semanas. Lá que ao fim do ano estava completamente desgotado, mas tinha como material suficiente para este livro. Estão aqui 30 contos, eu escrevi à volta de 60 e poucos contos, portanto, foi um ano e pouco, e aqui estão 30 contos. E, claro, que todas as semanas andava a procurar alguma matéria, algumas ideias, recuprei algumas ideias que já tinha tido, e outras eram naquela semana, alguma coisa que me ocorria e que eu depois desenvolvia. E, então, este que se chama Os Olhos no Alvo, e que a Ana estava a falar dele, começa assim, qualquer dia passe-me com aquela gacha, tenho duas filhas e ainda tenho de aturar, ela que não me provoque que eu não sou bom do acelar. E isto, eu ouvi de uma senhora que trabalha no continente perto da minha casa. E essa foi a gente, o resto de tudo eu inventei. Mas o ponto de partida foi este, eu estava a entrar, como sempre, todos os dias lá a comprar o pão, e estava numa caixa toda e mais todas as pessoas se identificam ou reconhecem, imagino logo alguém a dizer uma coisa desta. Seja no continente, até nos nossos colegas de trabalho. E só me interessou aquele ponto de partida, aquela frase, porque ela continuou a queixar-se, a dizer ao outro ainda escondi, ainda me passo com ela, ainda lhe vou dizer, vou, mas não digo. E então me interessou a desenvolver esta ideia de alguém cujo combustível é precisamente ter esta antagonização, que é a sua chefe, não? Não, ela é a razão às suas próprias existências. Exatamente. Ou seja, se ela não tivesse lá esta pessoa para odiar, aquela vida, a vida dela, daquele trabalho seria miserável. Assim não. Assim ela queixa-se, mas a tal antagonista é a razão dela de continuar feliz de uma forma retorcida no seu trabalho. As horas do almoço dela são a dizer mal o que nunca tem dado. Mas isso eu já não assisti, porque o que está acontecendo é que seria invisível. Eu só assisti a eles. Essa parte inicial, não é? Essa frase. Mas serviu como gatilho para o resto. E depois fui para casa e fui fazer o que os escritores fazem, que é inventar. Eu digo sempre que eu só posso escrever que são personagens que eu consigo imaginar qual é que é o pequeno almoço dela. Por exemplo, pessoas... Não sei, como é que falam? que eu sou. Pai, que eu sou. Eu vou fazer o que está acontecendo, mas... Eu vou fazer o que está acontecendo! A gente vai para casa lá, eu vou fazer o que está acontecendo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma